Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim, não é não, pessoal? Pessoal, aqui está a minha torta de momona, né? Ainda não está triturada, tá? Vocês sabem que aqui tem a semente de momona, casca de banana, casca de ovo, um pacotinho de cravo, não é isso? E eu deixei para estar falando sobre ela agora, porque eu vou adubar alguns pezinhos meus de tomate e vou fazer isso para vocês verem e mostrar um pouquinho da minha horta, tá, pessoal? Então, nosso vídeo hoje vai ser feito sobre... nós vamos falar sobre a horta, tá bom? Eu separei essa quantidade aqui, olha, tá vendo? Olha como ficou a casca de banana, deixa eu mostrar para vocês Ó, vou triturar tudo junto, tá bom? E eu esperei tudo isso, porque eu precisava comprar um liquidificador bem velhinho para eu só bater esse tipo de coisa, sabe? Adubo, tá, gente? Então, agora eu vou bater essa quantidade aqui, ó, que eu não preciso de muito, tá bom? Vou bater essa quantidade e logo volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, eu estou aqui no cantinho da minha sala, abri tudo e vou despejar aqui, ó, ó Tá vendo? Olha aqui como ficou, olha Aqui, ó Tá vendo? O que eu vou bater é essa quantidade Eu não vou usar nem tudo, tá bom, pessoal? Então, gente, eu estou com máscara, tá bom? Então, porque a gente não pode inalar, né, nada disso aqui Porque é tóxico, não sei como que fala É isso aí Eu, a gente vai inalar, né? Eu posso inalar e é perigoso, tá bom? Então, eu estou batendo bem longe Aonde minhas cachorrinhas não têm acesso, tá, pessoal? Cuidado aí com a torcida de mamona, porque é perigosa Eu vou bater todinha Esse está o liquidificador velhinho que eu comprei, ó Comprei ele usado, paguei bem baratinho, né? E vai ficar só para isso, tá, pessoal? Eu vou bater e depois eu mostro para vocês, tá bom? Já bati, tá? Olha, vou tirar para vocês verem Aqui, ó Já bati, tá? E agora eu vou estar passando para esse vidro aqui, ó Tá vendo? Vou colocar nesse vidrinho aqui E vou tampar Manter sempre tampadinho, né? E eu vou mostrar para vocês O que eu vou, aonde eu vou estar usando, tá bom? Pronto, pessoal? Olha, já coloquei aqui, ó Eu coloquei Eu falo pronto, gente Porque eu pauso Eu pauso o vídeo, tá? Para poder eu É estar preparando aqui Porque eu não tenho quem me filma, né? Meu esposo não está aqui E a minha filha está trabalhando Tá bom? Então eu faço isso para mostrar para vocês Para vocês poderem entender Gente, ficou uma torta de momona maravilhosa, tá? Vamos dizer assim Quatro em um, né? Essa minha torta de momona Eu colocando ela Para adubar qualquer tipo de coisa Eu já estou colocando tudo junto, né? Tem pessoas que tritura Casca de ovo Tem pessoas que tritura Quer dizer Quer dizer, ao invés de eu triturar A casca de ovo De eu triturar a casca de banana De eu estar triturando o cravo Né? Eu fiz isso tudo junto Porque aí Você usa Tudo junto E fica muito mais fácil, não é isso? Agora nós vamos lá Na horta Vou pausar o vídeo E nós vamos na horta E logo mais Eu volto mostrando para vocês Como ficou lá na horta Tá bom, gente? Então, pessoal Eu já estou aqui, ó No meu canteirinho É onde eu tenho Meus pezinhos de tomate Que eu vou estar adubando Com a Com a minha torta de momona Né? Isso? E deixa eu mostrar para vocês Vocês lembram Que eu plantei aqui, ó Semeei Os rabanete Olha aqui como estão Estão vendo? Olha Tudo germinado Olha aqui Já germinou, tá? Aqui é o pezinho De rabanete, ó Olha E olha Como que está Todo germinado Olha para vocês Verem Germinou Todos, tá? Eu estou com máscara Porque está ventando Bastante aqui E como eu vou Estar fazendo aqui Um processo Para vocês Estarem vendo O que eu vou Estar fazendo O vento pode trazer Algum pozinho Da torta de momona Na minha direção E eu posso Estar inalando E isso é muito Perigoso Tá bom? É Vamos Fazer assim, ó Essas folhinhas Feias Que estão ficando Doentes Dos meus tomates Eu vou aproveitar E vou tirar, ó Ó Tá vendo? Eu tiro Deixo do ladinho, né? Deixo do ladinho, ó Aqui Essa daqui Tem essa, ó Tá vendo? Vamos procurando mais Ó Olha Já amarrei Né? Meus pezinhos de tomate, ó Tá vendo? Esse aqui está bem baixinho Gente Vocês prestem bastante atenção Nesse vídeo Porque a torta de momona Ela é muito forte Ainda mais Essa minha aqui Que eu fiz Ela está bem Forte, tá gente? Então vocês Tomam muito Mas muito cuidado Quando vocês Foram fazer Sua torta de momona Porque ela Caseira Ela fica muito Mais forte Do que quando Você compra Tá bom? Então vocês Venham ter cuidado Tá? Agora eu vou pegar Minha espatulazinha, ó Essa espatulazinha Tá vendo? Olha E vou fazer isso aqui, ó O pé de tomate Tá aqui Então eu vou fazer Uma cavinha assim, ó Vou cavar Né? Bem longe Olha Longe mesmo Longe mesmo Né? Fazer bem longe Fazer com o outro Pé de tomate Aqui, ó Longe Longe das raízes Porque vocês sabem Que pode matar E longe dos pezinhos De Rabanete Tá bom? Por isso que eu esperei Eles germinarem Pra eu Pra eu não correr o risco De estar jogando Ah Perto deles Tá bom? Ui Aqui Olha Eu quis Fazer assim E mostrar pra vocês Né, pessoal? É importante Eu mostrar pra vocês Como que eu vou Usar a minha A minha torta de mamona Ficou maravilhosa Ficou boa mesmo Fiquei muito feliz Né? Por Aprender Fazer O meu próprio Adubo Não é isso? E eu mostro pra vocês Se dá certo Aqui, ó Mais um pezinho De tomate Né? Vamos fazer com que Venha tomate Saudável Né? E bonito Pra gente poder Estar consumindo Aí, né? Aqui Pronto, pessoal Agora Eu vou voltar Com A minha Torta de mamona Aqui, ó Já mostrei pra vocês Né? É Vou estar mostrando De novo, ó Gente, eu me encantei Com ela Ela ficou ótima Tá vendo? Ó, aqui eu vou pôr um pouco Ó Pouquinho, gente Muito Mas muito Pouco Aí nós vamos fazer De novo Esse procedimento Aqui, ó Ó Nesse daqui Nesse daqui, ó Que são vários, né? Pezinho de tomate Aqui também, ó Aqui Pronto Aí eu deixo aqui Reservo E com essa minha espátulazinha Eu vou trazer, ó A terra Vou cobrir Tá? Cobrindo E eu Vou preparar Outra terrinha Pra eu estar jogando Nos pés do meu tomate Tá? Conforme eles for crescendo Eu vou chegando terra Pra ficar legal, né? Aqui, ó Tá vendo, ó Olha lá, gente Como ficou, ó E eu faço isso, ó Faço isso aqui Tampo tudo Esse daqui, ó Do mesmo jeitinho Tá vendo? Olha lá a torta de moona Ela ficou maravilhosa Sério mesmo Nossa, como eu gostei Tirei as folhinhas velhas, né? Que fica embaixo É, meus pés de tomate Já estão É adubado, né? E agora nós vamos lá Ver As sementes do nabo Pra vocês verem, tá? Então, pessoal Eu vim mostrar pra vocês A semente Do meu couve-flor Tá vendo? Eu já estou preparando o canteiro Porque daqui mais ou menos uns Cinco dias Eu pretendo passar ele Pra o canteiro novo Que eu fiz Essas são as sementes, né? Do meu couve-flor Tá vendo, ó Aqui tá a plaquinha, né? Couve-flor Que eu fiz, ó Germinaram todas Estão lindas E esse daqui É a semente do meu É Brócolis As sementes do brócolis Germinaram todas E aqui, pessoal Olha que bonitinho, gente É a semente Aquela sementinha Que eu mostrei pra vocês Do nabo Tá vendo? Eu plantando nabo Fiz até um vídeo Mostrando pra vocês Plantando eles Num copinho Olha aí Germinaram todos Não ficaram um Sem ser germinado Olha só que bonitinho Deixa eu passar aqui Porque eu estou em um lugar alto Tá vendo? Olha que graça, gente Que espetáculo Que ficou As minhas mudinhas De nabo Tá vendo? Então agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou estar passando Essas mudinhas Pra Pra o O canteiro Mas não é hoje não, tá? Vou deixar Ficar no ponto certo Pra eu estar fazendo a mudinha Aí eu faço Essas mudinhas Junto com vocês Tá bom? Não se preocupe não Que eu mostro tudo pra vocês Então aqui, ó São as mudinhas de nabo Que germinaram todas Tá, ó Vou pegar aqui na mão Pra mostrar pra vocês, ó Tá meio que escuro Pera aí Assim, ó Aqui Olha que graça Olha só que gracinha Olha só Como ficou bonitinha A minha semente de nabo Né? Tá bem bonitinho mesmo Tá bem bonitinho, né? As sementinhas de nabo E Está aí Tá vendo? Que lindo Todas germinaram Muito fácil, viu, gente? E aqui eu tenho, ó E aqui eu tenho Semente de Giló Tá vendo? Da minha própria horta Deixei amadurecer o Giló Tirei a semente E passei pra aqui E vai ser Giló Pra danar, hein, gente? Pra danar Aqui eu estou esperando Germinar Uma semente de pinha Que eu plantei Tá bom? É desse jeito aí, ó Desse jeito Eu tô mostrando pra vocês E eu vou mostrar pra vocês agora Ai Que hoje eu vou estar colhendo Esse meu repolho Olha Que lindo Vou colher esse repolho E vou estar colhendo Esse outro aqui também, ó E nesse cantinho Onde tá o repolho Eu estou com vontade De, quando eu for arrancar Eu estou com vontade De aproveitar esse espaço aqui E colocar uma Um pezinho de nabo Pra eu ver se dá certo Né? E aqui, ó São minha cenoura A minha cenoura Falta pouco Pra ficar no ponto Né, gente? Pra ficar no ponto Pra arrancar Eu já andei observando aqui Já andei curiando aqui, né? Tirei uma cenourinha Quase que eu choro de emoção Né? De linda Que ela tava Só que ela precisa De mais um tempinho Pra crescer mais Porque nessa 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 caixa Eu falei tábua, gente Nessa caixa É Essa terra Ela é muito fofinha Ela é muito boa Pra plantar essas coisas Que dá raiz Né? Então Eu gostei muito Eu gostaria que ela Ficasse pronta Pra dar tempo Eu colocar as mudinhas De nabo aqui Mas pelo visto Eu acho que vai acabar No dano Não é isso? É Olha Vou mostrar pra vocês Aqui os pezinhos De 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 beterraba Que eu plantei, ó Como que já tá Olha aqui Tá vendo? Que bonitinho Os pezinhos de beterraba, né? E São meus pés de repolho Como eu já mostrei pra vocês Vocês viram Desde o comecinho, né? Eu plantando Eu ajeitando Eu chegando terrinha Eu arrancando matinho E aqui estão Os meus pés de repolho, né? Não sei como vai ser Porque tá na época do frio Mas estou aqui lá abutando Fazer igual a minha mãe, né? Lá abutando E tentando com eles, né? E aqui estão Meus pés de abobrinha Olha que coisa mais linda, gente Os pés de abobrinha Ai, ai, ai Que lindo Ali tá uma bela flor, né? De abobrinha Vamos ver aqui Ai, olha 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 aqui Ela veio Tem até um bichinho lá dentro, ó Ela veio Ela é Ela é Macho Porque já tem uma abobrinha Olha a abobrinha lá Tá vendo? Veio macho, né? Ai, você pode perceber Que no chão Ela ficou Bem Mais bonita, né? E no vaso Não ficou tão bonita não Mas também vão dar Olha aqui Mas também vai acabar Vindo aí abobrinha Né? Olha aqui Que coisa mais linda Vai acabar também tendo abobrinha Mais um pé de abobrinha Né? E finalizamos o nosso vídeo De hoje Na horta Né? O nosso vídeo de hoje Foi na Minha horta Número Um Essa é a horta Número um, tá gente? A outra horta Que eu estava adubando Os pésinhos de tomate É a horta Número dois Tá bom? Fico por aqui Deixando um beijo Pra todos E até o próximo Vídeo Tchau, gente